Olá, eu sou o Miguel Gaspar, sou investigador em neurociência na Fundação Chapalho e Moa e comecei a dançar Lindy Hop há sensivelmente dois anos. Primeiro descobri a música, apaixonei-me por swing, eu calculei que houvesse uma dança, que se dançasse a solução dessa música, mas não pensei que existisse em Portugal, por ser uma coisa tão específica. Por acaso, surgiu uma conversa com outra pessoa que já tinha feito Lindy Hop e que me recomendou a procurar pela escola. Fui assistir à primeira prática que pude e quando vi as pessoas a dançar e ouvi a música, eu lembro-me de pensar para mim próprio, é isto, é isto que eu quero fazer. E o que eu gosto mais na música em si e na comunidade que se cria à volta da dança é toda a alegria e a boa disposição que se gera. E então, a comunidade acaba por ser composta por pessoas super bem dispostas e isso acaba por contribuir ainda mais para o espírito de diversão. Portanto, venham ao Lindy Hop, venham ao Balboa, venham ao Blues, venham experimentar as danças vintas porque está cada vez mais na moda e é por algum tipo. Aplausos 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 Aplausos